Coleção artesanal, Barcelos. Barcelos é uma cidade de Portugal, da região de Ninhos. Colcha 100% algodão, dos tamanhos king size e queen size. E por que artesanal? Porque esse jacar foi desenvolvido, projetado para esse desenho exclusivo. Ela foi lavada, pré-encolhida e tigida uma a outra. É uma peça única. E esse desenho em especial, esses favos de diversos tamanhos remontados, lembram o famoso patchwork. Porta-travesseiro, quatro abas. O porta-travesseiro usa um dos detalhes da colcha. Para compor esse conjunto, nós temos almofadas também, que usam um outro detalhe do conjunto. E o acabamento da almofada é único. É um crochê. Agora, para compor esse look, nós temos almofadões de cabeceira, jogo de lençol Samoritz, em dois tons de cinza. Agora, temos jogo de lençol básico, 300 fios. Isso vai deixar o seu look ainda muito mais aconchegante. Tchau. Tchau.